E aí Guilherme do YouTube, você está no canal do Will Clotes, eu sou o Will, com mais um vídeo de review no canal, de mais um item em 1 para 12, dessa vez estou falando de um personagem da linha do Dragon Ball, Adam Ocegaf Guards da Bandai e da Machinations, estou falando do Gohan Ultimate do filme Super Hero. Não é segredo para ninguém que eu comecei a colecionar Dragon Ball aí da linha Ocegaf Guards, então claro que eu tinha que ter um Gohan e até agora esse aqui é o melhor, tá? Bom, vamos dar uma olhada na caixa, caixa padrão é o Segaf Guards normal, tá? Recortezinho aqui, o Gohan, uma pose muito massa aqui, o pessoal me falou muito bem dessa peça, tá? Zero segredos na caixa, tá? Will, onde tu comprou esse treco? Cara, eu comprei esse Gohan, salvo engano, foi no AliExpress, acho que foi coisa de R$180, R$220, tá? Isso em novembro de 2023, nós já estamos aí em 2024, mas não é para estar muito mais caro que isso, tá? Muito mais caro que isso, então não te roubando, beleza? Bom, vou abrir a caixa aqui para começar o review, se é novo por aqui, se inscreve, deixa o joinha, ativa o sininho aí, ajuda seu amigo Will a transformar esse hobby num negócio, beleza? Bom, bora abrir o bricho agora! Corrãozão, ó, a cabeça já saiu, tava solta lá no blister, tá? Bom, é, articulação dupla no pescoço, né? Uma na base do pescoço, uma na cabeça, muito, muito, muito bem desenvolta aqui a articulação dele, tá? A articulação borboleta, é, não sei se é muito poderosa não, mas tem, tá? Aqui a golinha dele tem a impressão de ser borracha, não sei se a câmera já tá pegando. O braço gira, todo, show! O braço levanta 90 graus, tá meio duro, mas levanta mais do que 90 graus, tá meio duro. O bíceps gira normal, como sempre. A articulação dupla, muito bonita a articulação do cotovelo. Articulação diferente, viu, da articulação 2.0. A planta ser nova, realmente, a planta ser uma tecnologia diferente. Convencional no pulso, normalzão de sempre, né? Diafragma, ele tem uma nesse, esse corte aqui do peito, certamente diferente, né? E ele tem uma movimentação boa nela e uma na base aqui, não. Na base ele só gira, né? O cinturão parece que é de borracha. Legal, aqui eu não tenho aquele cuecão, o Gokulis 0.0 tem, né? Levanta 90 graus, pouquinho pra trás, a coxa gira. A articulação do joelho tá dura, mas é dupla. Muito boa a articulação. Essa aqui é a articulação diferente, tá? É o 3.0 aí. E a articulação convencional no... O tornozelo gira no eixo. A articulação convencional aqui no tornozelo é na ponta da bota. Zero segredo de articulação do Gohan, tá? De caracterização tá muito boa, lembrando que essa aqui é a caracterização do Super Hero. Mas há quem diga, e eu inclusive agora, que essa aqui é a melhor face de Gohan adulto, tá? Tá muito boa. Comprei essa peça, ela ficou uns dias aqui parada na caixa pra eu gravar. Mas saiu finalmente. Bom, vamos dar uma olhada nos acessórios, tá? Simbora. Quatro pares de mãos, dando soco. Pares de mãos de Kamehameha, pares de mãos poseando de luta e pares de mãos levemente espalmados. E três rostos, tá? Rostos eu vou trazer mais perto aqui. Dentezinho cerrado. Muito bom. Lembra até um pouco o Vegeta. Gritando. A gente sabe que o Gohan ultimamente ele tá puto, né? Tem que tá puto. E neutro, que é como vai ficar o meu, tá? Que é o que mais lembra o Gohan. Eu deixei aqui esses cabelos, que apesar de não ser extra, que é indispensável pra peça. Mas se tu tiver eles por cedinho, isso vira extra. Show? Show. Bom, deixei meu Gohan dando aqui um Mazenco, que é o meu golpe favorito dele. Desde quando eu era criança. Desde quando ele era criança, meu golpe favorito do Gohan, o Mazenco. Eu acho que eu gostava muito do Mazenco, porque é um golpe diferente. Mazenco! E é isso aí. Bom, galera, esse é um review curtinho, realmente. Não tem muito o que falar de uma peça de entrada, né? Não tem como fazer um review aí de 15 minutos de um Gohan desse. Mas eu curti demais a peça. Will, tu recomenda? Porra, recomendo, cara. Recomendo pelo preço, pela representação. Esse aqui é o melhor Gohan. Assim, de longe, disparado, tá? Pra quem quiser, dá pra colocar esse Gohan aqui com o uniforme do Goku base. Ou talvez até com aquele uniforme do Goku 3.0 da Demonia Call Fit, né? Mas eu vou deixar o meu assim, porque eu curti. Não sei se eu compro o Gama 1 ou o Gama 2 pra pegar os acessórios, mas é isso aí, tá? Bom, galera, o review vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo a peça, vai na fé. Curte o Gohan, curte o Dragon Ball, vai na fé. É novo por aqui, se inscreve, deixa o joinha, ativa o sininho, ajuda o canal. O canal tá querendo desenvolver, com a sua ajuda, a gente chega lá. Tá afim de que vai alguma peça que eu ainda não mostrei, ou que não tem lugar nenhum? Comenta aqui embaixo que a gente atende, beleza? Até o próximo review, valeu, fui!